Música 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 Não, não, tá tudo certo, presidente Já, não sei o que ele tá Tá no horário, tá? Pra deixar que eu vou segurar Fala aí, rapaziada Fala, meu professor Como é que tá, papai? Como tá o que, cara? Tá atrasado de novo? Pô, professor, calma, fô, fica tranquilo, pai Como ficar tranquilo, cara? Toda hora que tu tá atrasado Vamos lá, que agora é treino físico Vamos lá, rapaziada Treino físico onde, papai? Do nada, acho que meio que senti Treino físico Bora, rapaziada 10 voltinhas aí pra começar agora Só pra aquecer Vamo, boleiro Vamo, pai Vamo, pai Treino físico não dá Vamo, pai É bom, pai É o ritmo, pai É bom e tá tomando não dá Normal, né? Vou meter uma lesão Vamo, vai meter Vem comigo Bora, bora, bora Vamo Mais uma, mais uma Vamo lá, vamo lá Agora no pódio Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, boleiro Vem no trote sim, vem no trote sim Só no trote É trote, boleiro Não é pra caminhar Vamo, vamo, boleiro Chegou na risca Faz de novo, hein? De novo Vamo lá, vamo lá, rapaziada Vamo lá Mais uma Mais uma, vamo lá Na próxima explodiu, hein? Vai explode Pode, boleiro Ih, que que foi, boleiro? Postera Ai, ai, ai Sentia postera, professor Pô, escuta o boleiro aí Foi, foi Escutei ele aí Levem ele lá e volta pro treino vocês dois aí Vamo lá, rapidinho, rapidinho, hein? Vamo lá, rapidinho, rapidinho, hein? Toda hora, boleiro E aí, boleiro, foi sério? Pai Parei que eu ia meter um migué Ah, beleza O que tu tá falando, pai? Ei, ei Vou bater um churrasquinho com o Danone Vou mandar a localização no grupo só chegar lá Show Ah, beleza Ai, ai, ai Ah não, moleque Fala, papai Pô, moleque Cheguei mais tarde, dois horas lá Chegou Pô, pai Cheguei lá no treino físico Aí não dá pra querer, né? Meti uma lesão na postera Aí cheguei mais cedo, pai Que bagulho Não tem jeito mesmo, né, mano? Ah, relaxa Pô, tá bonita a carne, hein? Tu tá noia, pai? Tá gelando aí Pega lá, pega lá Pega lá Daqui a pouco eu vou passar Que o time vai vir aí, hein? Pô, tá bem aí, papai Que que é isso, hein? Ah, show Show Caramba Caramba Pera aí Caramba Semana foi boa E aí, professor Todo mundo se dedicou legal Fala aí, rapaziada E aí, papai Fala, moleque Fala, moleque Fala, professor Como é que tá, tranquilo, pai? Tudo certo Essa postera aí Duas semaninhas de molho, pai Duas semanas? Pô, tem que parar com migué, né? Ah, que migué, papai Sabe como é que é, né? Camisa 10, acontece isso, né, pô Toda hora de migué, cara É um pico, né? Não, mas vim aí pra assistir o treino aí, pô O grupo tem que estar unido, né? Claro Vou lecionar pra mim Vou botar presente pra apoiar Mas, rapaziada A semana foi ótima E hoje é dia de rachão, pô Boa Ô, Didi Tu que escolhe, hein? Tu e o estagiário, pode ser? Vem, vem Rachão, professor Rachão, pô Rachão A Grisala trabalhou bem aí Se esforçaram a semana inteira Agora é hora de aproveitar, né? Mas tu vê, né, professor O time se esforçou Acho que eu mereço me esforçar também, né? Ah, mas só ninguém é, boleiro Não dá esse apoio, mano E a postero, boleiro? Bora, 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 bora Ô, boleiro, e a postero, boleiro? Leva no gol pra mim, hein Não, pai, bora, 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 bora Que hoje é rachão, hein Hoje é rachão, pai Tá, boleiro, e a postero? Pai, assisti um tutorial do seu Miyagi Melhorou na hora E a chuteira, pai, e a chuteira, pô Rapaz, rachão não dá pra perder tempo Jogar descalço mesmo Vai lá, vai lá, vai lá, vai De mão, traga de camiseta aqui Foi, 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 foi Vamos, 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 vamos Foi Pega o Danone, hein Pega o Danone, hein Vai, vai, vai Vira, vira Vem, vai Vem 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 Pega o Danone na conta, hein Vem Pega Vem Pega 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 pôledo Ae Vai Fluta O que é isso, hein? A postela tá noiva, né, pai? Tá louco, pai? Bora, sem choro. Bora lá. Tira, tira. Tira em cima ainda. Não deixa jogar. O boleiro tá machucado. Não deixa jogar. Tira, tira, tira. Opa! Diminui, vai, mano! Vai, dobra, dobra, dobra! Vai! Vai! Vê! Vai ser, moleiro! Aí, moleiro! Tá boa aí! Calma, calma, dá uma segurada Tem que respeitar, ó, o tom da passada Calma, calma, dá uma segurada Tem que respeitar o quê? O tom da passada